E o Battle Royale do Ark, hein? Lógico que eu testei! E agora eu vou te contar tudo! Survival of V-Test O Battle Royale de Ark Survival Evolved, traduzindo, a sobrevivência do mais forte, está liberado! A princípio, ele está num protótipo que está disponível na Steam Somente na Steam Se você aí tiver um PC e você tiver o Ark comprado na Steam Procura Survival of V-Test lá na Steam e bota pra baixar Não precisa comprar de novo, não! E como é que funciona? Primeiro você vai abrir o jogo, vai abrir essa tela aí E você vai clicar para entrar no Ark Como sempre, nada de diferente até então E vai aparecer uma lista de servidores Essa lista de servidores que eu estou mostrando pra vocês é de servidores oficiais Mas também tem unoficiais, caso você tenha curiosidade É a mesma coisa do Ark Os servidores estão divididos por regiões Na ou UE, Norte-Americana ou Europeia E existem três possibilidades de jogo até o momento Lembrando que é um protótipo e ele pode ser modificado a qualquer momento Solo, Duo e Tribos de quatro pessoas Alguns servidores estão escritos em Matching Significa que a partida já está rolando, então você não vai conseguir entrar Tente entrar em algum outro que está com uma quantidade maiorzinha de players Quando você coloca para entrar no servidor, ele vai carregar e tudo E você vai para o lobby junto com todos os players Fica todo mundo ali, assoviando alucinadamente Fazendo cabelo, pintando o corpo todo Fazendo bandeirinha, criando tribos e por aí vai Ele também tem um timer Mostrando o tempo que falta para iniciar a partida E a quantidade de players que já entraram naquela partida E aí é só você ficar esperando dar o tempo Para a partida começar Partida startada Como é que funciona agora? O Quetzal vem sobrevoando todinho o mapa da ilha E você precisa pular de cima dele Para cair onde você deseja Para te ajudar, você tem junto com você um Sinoma Crops E se você não sabe como o Sinoma Crops funciona Eu vou deixar para você um vídeo aqui nos cards Que lá te explica bem certinho Com a ajuda do Sinoma Crops Você consegue se posicionar E determinar exatamente onde você quer cair no mapa A primeira coisa que vocês vão reparar É que tem muitos airdrops Os airdrops dentro do Battle Royale Servem para vocês pegarem itens e também recursos Como armas prontas, por exemplo Armaduras, até lança-chamas Ou lança-foguete Então é bem importante que a hora que você caia no mapa Você já saia pegando todos os airdrops Que estiverem no seu caminho Esses airdrops são a única forma Que você vai ter para conseguir pegar os equipamentos Mas matando algumas criaturas Você também consegue pegar um lootzinho Que serve basicamente para você craftar única e especificamente munição Desde que você já tenha pego o equipamento no airdrop E caso você não consiga pegar nenhum airdrop Você vai ter à sua disposição Uma lança de madeira E um estilingue com 50 pedras Tá, Polly, mas como é que eu faço para domar os dinossauros todos? É muito simples Você vai ter que bater no dinossauro A hora que a barrinha dele chegar a zero Ele cai no chão como se ele tivesse sido entorpecido E você segura o R apertado E ele doma Já vem com o selo e bandeirinha É bem rapidinho Claro que quanto maior o dino Mais trabalho dá para você conseguir derrubar Então às vezes é necessário você fazer uma progressão Começar com um raptor Sair de um raptor e ir para um sarco Do sarco você pega uma teresina Do uma teresina você vai para um rex Enfim Vê o jeito que você acha melhor aí Você também pode domar vários dinossauros E colocar os dinossauros para te seguirem também O que é bastante interessante Eles respondem a comandos de ataque agressivo, passivo Me siga, para de seguir E vocês também conseguem controlar os dinossauros por cima Com aquela mesma visão do Exomec Caso vocês achem necessário Eu não curti muito fazer isso não Porque no meio do vamos ver ali Nem que não dá tempo de ficar coordenando essas coisas As criaturas vão ser melhoradas de acordo com os tokens Como é que isso funciona? Quando você mata uma criatura montada Por exemplo, você está montado em uma criatura E aí você mata outra criatura Você, além de ganhar um XP Você ganha um pouquinho de token Você também pode recolher essa criatura Que você não vai mais usar E ela vai te dar também um tanto de token Tá, Polly, mas para que eu uso esses tokens? Você pode usar esses tokens Que você pegou das outras criaturas Para bufar uma criatura específica Você pode dar XP para ela E você pode curar a vida dela E, se você juntar um tanto bom de token Você também pode sumonar um boss O dragão, a Broodmother ou o Megapitecos Para isso você vai ter que ir lá no terminal deles E usar bastante token Polly, como eu faço para deixar meu dinossauro forte? O seu dino vai upar quando você matar criaturas Matar players Ou então, trocando seus tokens Por XP naquela criatura específica E ele tem três categorias para subir Tier 1, Tier 2 e Tier 3 Sendo a Tier 3 mais forte E sim, dá bastante diferença entre uma e outra Já vou te dar uma dica aqui Quando o seu dino não tem nenhum Tier opado Ele não fica marcado no mapa Mas, se você tiver Tier 1, 2 ou 3 E tiver algum player ali perto Ele vai conseguir ver onde você está E qual é o Tier da sua criatura Então, toma um pouquinho de cuidado E já que eu estou falando de marcações no mapa Você também consegue saber Se alguém abriu um airdrop perto de você E a localização dos bosses Quando alguém sumona eles no mapa O menu também está um pouquinho diferente Ele está com um menuzinho radial E você consegue acessar todas as suas armas E todas as suas armadilhas Bombas, enfim Tudo que você pega dos loots Ali naquele menuzinho radial Assim como fazer as munições Para craftar as munições Também ali naquele mesmo menu E aqui já vai a minha primeira crítica Para o Battle Royale Esse menu radial Para quem joga no console Especificamente É bem ruim No PC é ok Porque você abre o menu E aí você clica E tranquilo Mas para a gente que joga no console Que tem que ficar com o cursorzinho Ali em cima Daquela coisinha específica Para ele equipar No meio do Battle Royale Que é uma coisa meio doida Muita treta Tudo tem que ser muito rápido Acho que vai fazer a gente Passar um pouco de nervoso Eu prefiro mil vezes O menu tradicional Mas isso é a minha opinião Agora que eu já te mostrei Como pega os drops Os equipamentos Como que doma os dinos Como que upa os dinos E usa todos os seus equipamentos O que que você tem que fazer E você tem que fazer agora E para a treta Quando você abre o minimapa Você vai ver que você tem um anel Dentro daquele anel É a sua zona segura Fora do anel Com o tempo Vai vir um gás Que vai ficando azul Ali no minimapa E esse gás Ele vai tirar a sua vida Quanto menor a zona segura Mais o gás tira o seu HP Então mantenham-se sempre Dentro do anel Essa zona segura Faz com que o mapa Vai ficando cada vez menor E é assim que você vai encontrar Os outros players E é assim que vai dar treta O que que o pessoal Tá usando de meta No battle royale A galera tá muito bolada Com o tilacoléu O pessoal tá achando O tilacoléu Domando o tilacoléu Chegando com ele Até o tier 3 E normalmente Eles chegam na final Vou deixar pra vocês Aí de fundo Rolando umas imagens Quando você tem Uma criatura que é ágil Dificilmente Uma outra criatura Que não é tão ágil Ou que não tem tanta estamina Consegue de fato Matar essa criatura Que é mais ágil Então é mais fácil De você fugir Consequentemente O pessoal consegue chegar Até as finais Desse jeito Vocês tão vendo aí Que tem um cara Que tá com um karchara Um rex E um espino E ele não consegue Matar o tilacoléu Do amiguinho Mas você faz Do teu jeito Tá O Ark Não é um jogo Pensado Pra ser um battle royale Isso faz Com que cada criatura Desbalanceie o jogo De uma forma Absurda E cada uma Vai ter sua vantagem E sua desvantagem Cabe a você Decidir qual é a melhor estratégia Inclusive Como esse cara aí Do cachorro do antossauro Que ficou girando No final E matou todo mundo No tique do gás Tá valendo A gente não pode esquecer Que mesmo que seja Um battle royale Ainda assim Ainda assim É o Ark E o spawn de bichos Tá bem maior Do que o normal É o que eu diga Quando fui no pântano Foi triste É claro Que o Ark Vai dar um jeito De te matar De tudo Quanto é jeito Você vai morrer Mais pra Dino Na real Do que pra player Mas é aí Que tá a graça Do negócio Toda vez Que um player Morre no battle royale Aparece um banner No céu Com uma foto De Tukujo Toca uma música Bem alta Bem alta mesmo Que chega a incomodar E também escreve na tela O motivo da morte Do sujeito Normalmente Eles morrem pra Dino mesmo O próprio Ark mata Não precisa nem dos players Principalmente No começo do jogo Onde bastante gente Quer pegar o bicho forte Logo de cara Se esse for o seu caso Quando você morrer Se você não tiver Nenhum bicho domado Que ainda tenha ficado Vivo Paciência Parte pra outra partida Mas Se por um acaso Você tiver algum bicho Que esteja domado Esteja vivo Esteja dentro Da zona segura Isso é muito importante Porque senão Fica tomando Tique do gás E daí morre Você pode Renascer Como se você fosse O bicho Você não fica montado No bicho Você literalmente Controla o bicho Você não consegue Pegar drops Você não consegue Domar mais Nenhuma criatura Mas você consegue Se manter ali Na partida E aí você vê Até onde você chega Dependendo do bicho Que você estiver Se você usar Uma estratégia legal Você consegue Chegar bem longe Eu mesma Consegui ficar Em segundo lugar Possuído Um dilofossauro No meio Da bagunça Foi sorte Claro que não Foi estratégia E obviamente Que não tivemos A luta final Porque o Ark Não permitiu Não vamos esquecer Que o Battle Royale Do Ark Ainda é um protótipo Modificação Serão feitas E a Wildcard Já anunciou A data de lançamento Nos consoles Playstation E Xbox Para o dia 31 de janeiro Aguardemos Pô ele está bugado Eu sei que vocês vão Me perguntar Se está bugado Aconteceu sim De cair do servidor E eu perdeu Uma partida Que eu estava Em segundo lugar Aconteceu sim De eu estar Com dinos domados E eles desaparecerem Na minha frente Sem motivo Algum Dá umas travadas Sim Inclusive É o motivo De eu estar Com o gráfico Esquisito Porque o gráfico No PC É muito bonito Mas eu deixei O gráfico Um pouquinho Mais baixo Justamente Para dar uma diminuída Nas travadas Mas no geral A gameplay Está muito 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 divertida A minha preocupação Era se o Ark Como é o Ark Ia conseguir Fazer uma gameplay Bem dinâmica Com um mapa Tão grande Sendo que a gente Tem tanto trabalho Assim para fazer As coisas dentro do Ark E realmente Está muito dinâmico Muito rápido De fazer as coisas Está muito divertido Pessoal riu Pessoal se mata Sai gritando Está uma comédia Mas Em âmbitos De Battle Royale Caso você tenha Caído aqui Nossa Um Battle Royale De dinossauro Não está legal não Está um Battle Royale Bem 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 complicado Ele não tem um lobby Decente Ele não é um jogo Que é criado Para isso Ele não está Com um balanceamento Muito legal Enfim Se você gosta De Ark E está entediado Fazendo as coisas Que você anda fazendo E quer jogar Ark De um jeito Completamente Diferente E rápido E sem ficar Se preocupando Que você vai matar O seu bicho Que você ficou Dez dias criando Você vai amar Esse negócio É muito divertido Mas Se você caiu Aqui nesse vídeo De paraquedas Simplesmente Porque você acha Que é um Battle Royale De dinossauro Sinto muito Para você É o Ark É o Ark Puro e simplesmente Para quem joga Ark Já conhece o Ark E gosta de fazer Bagunça no Ark Se esse é você Você vai amar E realmente Está muito divertido Mas Se você joga Grandes Battle Royales Como Fortnite Apex Legends Enfim Realmente Você vai achar Que a coisa Está um pouco Complicada Estou passando Para vocês Aqui a minha experiência Que joguei Todas as partidas No solo Em oficial E queria saber De vocês Alguém aí Jogou em duo Jogou em tribo Jogou nos servidores Uno oficiais Eu queria muito saber Qual foi a experiência De vocês E até você Que jogou no solo Também Qual foi a experiência De vocês O que vocês acharam Vocês estão recomendando Não estão Curtiram Não curtiram Eu quero muito saber Deixem as opiniões Aqui nos comentários Assim o pessoal Assim o pessoal Que vem para assistir Também Já tem uma geralzão De todos os aspectos E se você chegou Até aqui Por favor Não esquece De dar aquele like No vídeo Porque ajuda O youtube A entregar esse vídeo Para mais pessoas E me incentiva Muito também A continuar trazendo Vídeo de Ark Aqui no canal E por que não Considere se inscrever Aqui também Assim você não perde Mais vídeos Como esse E se você quiser saber De quem é a cara Por trás dessa voz Me segue lá No instagram Arroba Poli Matos Gamer Um beijo Um queijo E até o próximo vídeo